Faz muito tempo que eu não faço isso, então bora lá pra mais um vídeo de pergunta, velho. Puta merda, é a evolução da internet mesmo, velho. Opa, meus queridos, Tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Eu meio que senti que eu tava meio afastado de vocês, fazia tempo que a gente não vinha aqui, batia um papo, respondia a pergunta de vocês, pra gente meio que se conectar, ficar mais íntimo, mais parça lado a lado, mano. Mas seguinte, eu selecionei algumas perguntas aqui e eu vou responder. Se tu não gosta desse estilo de vídeo, só sair, tá tudo tranquilo. E é isso, mano, bora começar isso aqui logo, pra não enrolar e vambora, velho. Por que você não grava tanto vídeo de facecam? Velho, tá em um ponto que eu queria meio que conversar com vocês um pouco sobre, mano. Eu investi numa câmera, numa fucking câmera, de 7 mil reais, dinheiro, pra caceta. Só que eu tô passando por um problema chamado baixa autoestima, velho. Eu ligo a câmera e eu não consigo ficar satisfeito e confortável. Eu tenho um negocinho em mim que não consegue. Eu me sinto muito mal gravando com a câmera. É por esse motivo em si que eu não tô fazendo vídeo com a câmera. Além, claro, de comentários muito maldosos que me deixam meio incomodado. E faz a baixa autoestima misturar com os comentários negativos. E é uma confusão pra mim. E é por isso que eu não tô com facecam. Mas, eu não gastei 7 mil reais à toa, mano. Eu vou fazer, fica tranquilo. Só preciso melhorar e eu tô tentando melhorar, beleza? Qual é a origem por trás do nome do seu canal, Chusan? Pra quem já é mais antiguinho no canal, provavelmente já devem saber. Mas, o povo antigo, muita gente já foi embora e tá chegando um povo novo. Então, eu vou responder pra vocês de boa, tranquilo. Seguinte. Tio, é porque na minha vida real, quando eu não sou o Chusan e sou o Guilherme. Eu sou tio de 6 incríveis pessoas, mano. Meus irmãos trabalharam pra caceta. E Sam, Sam é uma paradinha que vai no coração. Porque Sam era o meu apelido do meu ex-namoro. Minha ex-namorada me chamava de Sol. Aí, eu tava pensando no nome do canal. Pensei, mano, vou usar meu apelido, Sol, né? Só que eu vou americanizar o bagulho. Vou deixar Sam. E Sol em inglês é Sam. E a junção do nome, Tio Sam, ficou legal. Então, é isso. Tio, porque eu sou tio na vida real. E Sam, porque eu sou retardado animal gado que botou o apelido de ex-namoro. E hoje, a ex-namorada sumiu. E não tem mais contato, só más lembranças. Eu vou chorando bem, gente. Falou, mano. Como você consegue ter ânimo pra levantar da cama e gravar os vídeos do canal, mesmo sabendo que pode ser desmonetizado? Seguinte, velho. Eu não tô aqui no YouTube somente pelo dinheiro. É óbvio. Grande parte, sim. Porque isso daqui é meu trabalho. É com o YouTube que eu pago minhas contas, pago meus editores, consigo adquirir as minhas coisas, os meus sonhos que eu sempre tive em relação a objeto ou coisa do tipo. Tipo assim, mano. Algo que minha mãe sonha, eu consigo dar hoje pra ela. Algo que meu pai sonha, eu também consigo dar pra ele. Porra, eu assumi a dívida do carro do meu pai. Ou seja, eu tenho um carro graças ao YouTube, eu tenho o meu estúdio, eu tenho tudo graças ao YouTube. Então, eu tô aqui sim também pelo dinheiro. Só que eu não tô aqui somente pelo dinheiro. Eu tô aqui também por toda a galera que chegou no meu canal e me abraçou. E isso faz toda a diferença na minha vida, tá ligado? Vocês nem devem saber porque eu nunca deixei isso tão claro e nem nada do tipo. Mas vocês são muito importantes pra mim, mesmo eu não sabendo quem são vocês. Porque se não tivesse vocês, eu não teria um lugarzinho pra falar o que eu penso ou expor as minhas ideias ou coisa do tipo. E com vocês aqui, eu me sinto meio que abraçado. Porque é como se eu tivesse alguém comigo. E tipo, 500 mil pessoas é muita gente e eu sou muito feliz. Então, o ânimo que eu tenho pra levantar da cama, além de toda a parte monetária e financeira e profissional. E também por ser um sonho, até porque quando eu era mais novo, o meu sonho era ser um YouTuber. São vocês, mano. Vocês são muito importantes pra mim. Vocês não fazem ideia. Caraca, eu fui fofinho, né? Puta merda. Qual tua cor preferida? Tio Sam. Meu canal é todo laranja barra amarelo. Obviamente, é laranja barra amarelo. E também tem preto. Então é o seguinte. Se um dia vocês me veem na rua e quiserem me dar um presente, uma camisa ou coisa do tipo. Eu vou aceitar qualquer coisa, é claro. Mas se for preto ou laranja barra amarelo, vocês vão ganhar meu coração, véi. Tio Sam, fiquei sabendo que você tá devendo dois AJs, é verdade? Puta merda, me descobriram. Tio Sam, o que te inspirou a começar os vídeos de insanidade? Então, casos criminais é algo muito massa de fazer em si. É da hora pesquisar, estudar, tentar entender um pouco a mente desses caras malucos. É massa. Eu gosto muito. E o que me inspirou a fazer é porque, como eu já disse em alguns outros vídeos, eu tava meio que cansado, e tô um pouco cansado, de só fazer vídeos de opinião. De ter que pegar alguma coisa e opinar sobre ela. Então, pô. Eu gosto de contar histórias. Casos criminais são basicamente uma história. Então, tipo, é perfeito pra mim, tá ligado? É um conteúdo que você aprende bastante. É um conteúdo que também faz tu refletir bastante sobre a humanidade em si. Então, eu só fiz. Porque é legal fazer e é interessante fazer também. Eu aprendo muito. Além, é claro, que é algo que eu quero ter um nome, sabe? Hoje, muita gente me conhece como Tio Sam das Histórias de Gado, ou Tio Sam dos vídeos de opinião e comentário. E eu quero ser conhecido como Tio Sam de Insanidade, ou Tio Sam de Casos Criminais, porque é uma parada que eu vou me diferenciar dos outros canais de comentário e opinião, saca? E acredito que eu tento passar da melhor maneira possível pra vocês, tá ligado? Então é porque eu gosto. Já aproveitando que a gente tá falando de insanidade, eu selecionei essa daqui. Você faria um vídeo de insanidade ou um vídeo de opinião com algum feat, tipo Digo ou Utopia? Então, eu tô planejando uma coisa bem legal, que é fazer os vídeos criminais com participações de outros youtubers. Até youtubers que não são do nicho de opinião, ou do nicho de comentário, ou criminal, tá ligado? Pegar meus amigos que eu tenho, outros youtubers, sei lá, um youtuber que seja de comédia, ou abelha. Chamar o abelha pra fazer um vídeo criminal. É um bagulho que vocês não esperam, e eu acho que é algo que pode ser novo e interessante pra vocês. Então, respondendo a pergunta, sim. Inclusive, aguardem aí que vai ter collab, sim. É com utopia, não fala nada pra ninguém, tá bom? Como você se sente em relação a outros youtubers falando mal de você? Sendo bem sincero, no começo eu ficava bem mais afetado, mas hoje em dia, eu não me importo tanto. Se for uma crítica construtiva, com certeza eu vou absolver e vou tentar melhorar. Mas se for só algum youtuber falando qualquer coisa, só pra manchar minha imagem, sujar minha imagem, eu simplesmente não vou me importar e eu vou seguir minha vida. Até porque finalmente, pra mim, eu não tô fazendo nada de errado. Alguns podem falar que, meu Deus, o Chussan tá fazendo vídeo muito pesado. Mas é porque eu decidi fazer conteúdo pesado, e quem não gostar não consome, e quem gostar consome, tá ligado? É isso, nada mais. Agora, uma pergunta que vai revolucionar a internet, inclusive, vai ser a pergunta que vai ser o título desse vídeo pra ser minimamente chamativo. Você tem mamilos? É óbvio que a resposta é não, véi. Não tenho, mano. Não tenho... Não, véi. Eu sou um cara no mamilos. Eu tenho, mano. E, é, eu sou meio grande, mano. Que o pai aqui deu uma engordada. Você acha que evoluiu nesses quase dois anos de pandemia? Eu acredito que evolui muito psicologicamente. Como tudo mudou, logo eu fui obrigado a amadurecer mais rápido. Mesmo estando em casa e não tendo tantas responsabilidades como uma vida, entre aspas, normal. Por mais que ter um canal, é uma parada que você tem que ter muita responsa. Puta merda. Mas o fato de perder pessoas, de correr risco, de se proteger e tudo mais, eu acredito que hoje eu evolui muito como pessoa e muito psicologicamente. Numa época que muita gente sofreu com problemas psicológicos, eu tentei manter minha cabeça bem cuidada, bem reservada, na minha e tranquilo. Algumas vezes eu falhei, confesso, cometi alguns erros. Erros principalmente aqui na minha vida, na internet. Porém, mano, isso é a vida, tá ligado? A gente erra pra aprender com os erros. Mas como pessoa em si, hoje eu acredito que eu sou alguém muito mais evoluído do que o eu de dois anos atrás. Hoje eu sei dar muito mais valor às pessoas, muito mais valor à vida, muito mais valor a tudo o que a gente tem quando a gente tá vivo, mano. Porque depois que meu irmão se foi por causa dessa doença de merda, eu refleti bastante que é tudo um sopro, tá ligado? Então a gente tem que viver esse sopro da melhor maneira possível, não se lamentar tanto, não se desanimar tanto e só aproveitar. E é isso que eu tô fazendo desde então, desde que eu perdi meu irmão e é isso. E é isso o vídeo em si, mano. Esse aqui foi o vídeozinho de pergunta. Foi um vídeo de pergunta mais sério, né? Eu falei muito mais sério. Quem gostou e chegou até aqui, muito obrigado. Vocês que fazem a minha vida em si ser melhor, porque hoje vocês são tudo o que me faz ser eu. E é isso aí, mano. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Meu nome na vida real é Guilherme, pra quem quiser saber. Se quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, vai tá aí o link nos comentários fixados. E também, se você quiser entrar no meu servidor do Discord pra conversar ou coisa do tipo, também vai tá aí no primeiro link da descrição. E é isso aí, mano. Já falei demais. Valeu, foi nóis. Até a próxima e fui. Beijão. Se vocês quiserem mais vídeos assim, da gente próximo, só deixa aí nos comentários que a gente faz mais. Beleza? Fui. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.